Eu lembro que a gente conversou e vocês falaram das qualidades um do outro, da inteligência que esse rapaz tem de te ajudar em momentos especiais, da luz que está sobre ele, que não é uma luz simples qualquer, a luz de Deus que Deus colocou e como vocês começaram a ser amigos, né? Normalmente o amor começa por uma atração, existem livros que comprovam isso, aquilo que atrai a gente normalmente faz a gente amar, por exemplo, se nós formos reparar que vocês começaram a conversar tanto viraram tão amigos que o amor aproveitou a oportunidade e começou uma história Você também passou uns problemas, umas dificuldades, embora muito jovem passou Eu lembro que você falou que um dos dias mais tristes da sua vida foi quando Deus recolheu o teu avô em fevereiro de 2019 Seria o teu sonho que aqui ele estivesse E vou contar uma coisa pra você, inclusive eu contei agora, era pra eu contar na hora, o seu noivo já sabe Que foi o teu avô que me batizou Eu lembro que eu tinha 12 anos, eu estava no culto, ele pediu pra chamar o hino 406, que era o inário 4 Que grande bem, a gente sabe que o grande bem é Cristo, é o amor maior da nossa vida Que grande bem, eu lembro que o teu avô falava lá de cima e era o sinal que eu havia pedido Que grande bem, a gente sabe que grande bem é esse Que seja o amor de Cristo na vossa vida Por falar em amor de Cristo, quando eu perguntei pra vocês o que era amor de verdade Você disse que amor é ter um amigo verdadeiro que chama-se Jesus Cristo Não que os outros amigos sejam falsos, não, mas a gente sabe que a gente é limitado, não é? A gente é limitado, aliás, verdade é um conceito difícil da gente chegar num consenso Eu acho que verdade pode ser um conjunto de valores Se você reparar a verdade da década de 40, de 50, talvez hoje não é mais verdade Até a verdade da nossa fisionomia, do nosso corpo, passa-se os anos, ela muda A verdade altera em vários aspectos A verdade altera Mas o Senhor Jesus, ele é inalterável, imutável Talvez por isso Que ele é a nossa verdade Verdadeiro amigo de vocês E ele deixou isso muito claro na palavra quando ele disse que ele é a verdade Objeto direto Não deixou discussão Que essa seja a maior verdade de vocês No mundo a gente tem verdade que altera Que modifica Mas que a verdade de vocês seja Cristo Como é que vocês vão fazer isso? Cada um tem uma receita Vocês já tem muitos conselhos no coração Tem muitos planos para o futuro Já tem promessas que receberam E claro, tem aquelas que ainda vocês vão ouvir Vão utilizar as sensações do corpo para sentir Deus Para aprender um com o outro Para chorar junto também Para sorrir junto Está escrito em Filipenses Que tudo que traz alguma virtude Nisso a gente deve pensar Por isso pensem naquilo que eu vou falar Ele dizia que o primeiro ponto de uma vida bacana É a gente ter algo chamado evolução Vocês repararam que o amor de vocês evoluiu? Amor nunca é estancado Nunca é monótono Tudo vibra, né? Tudo se movimenta Até se vocês repararem A gente está parado agora Mas o planeta está girando Coração batendo Tem sentimentos aqui lembrando de vocês lá atrás Tem gente aqui lembrando Ainda quando vocês eram crianças Lembraram quando vocês aqui entraram Na verdade está tudo movimentando Neste exato momento Não só o som da minha voz Mas o coração de muita gente Está vibrando agora Pela história de vocês Continua evoluindo no amor E como é que a gente evolui? Quando a gente sabe exatamente O que a gente consegue E o que a gente não consegue fazer Quando tem diálogo Quando tem desejo de vencer E vocês tem um desejo enorme De construir uma história muito bonita De deixar uma boa história Para alguém contar Tem gente que só conta história Mas tem gente que vive história Que vocês tenham o privilégio De viver uma história E que alguém possa contar Essa história também Como hoje eu contei A história do teu avô Que alguém possa contar A história de vocês Segundo ponto que ele dizia Ele falava sobre a organização Tão difícil no mundo de hoje Que às vezes é bagunçado Não é? E quem é organizado no amor Tem tempo para fazer Muita coisa bonita Já viu como a gente organiza O nosso dia As coisas melhoram? Quando a gente organiza tudo Parece que as coisas Tem mais sucesso Que o amor de vocês Seja organizado Às vezes não é fácil Organizar o amor Mas quando a gente acerta Onde cada coisa Onde o martelo é o martelo E o prego é o prego As coisas funcionam direitinho E para encerrar esse momento Ele dizia sobre a manifestação A nossa vida tem que ter manifestação Existem sentimentos Que a gente pode até esconder Mas amor não dá A gente tem que falar Tem que pronunciar Que assim seja a história de vocês Manifestando Evoluindo E organizando